Ora viva malta, hoje cá estamos para mais um vídeo, desta vez como podem ver, temos aqui à minha frente o calendário do advento, mais conhecido em inglês e internacionalmente por Advent Calendar, do FIFA 365, Adrenaline XL, Nordic Edition, e portanto, como eu tinha dito no vídeo em que abri a encomenda, que veio da Anfilândia, graças ao meu amigo Yari, que se dignou a encontrar estes produtos e a enviarmos em qualquer custo adicional, a excepe, claro, os típicos de portos, e portanto, como eu tinha dito nesse vídeo, vou abrir então 4 portas por dia, até chegarmos ao Natal, portanto, hoje, dia 19, será o primeiro dia, vamos abrir então as portinhas de 1 a 4, e esperar para ver o que é que temos, eu já tinha dito mais ou menos o que é que se pode esperar, saquetas, cartas de edição imitada, cartas teammate, infelizmente, e também cartas especiais, portanto, vamos então ver o que temos aqui, como sorte desta vez, a porta número 1 está exatamente no canto superior, a direita, aqui com a câmera, não estou a focá-la bem, mas está aqui por cima, podem ver, portanto, eu vou ver o que é que tem para aqui, eu, se calhar, vou ter que demorar um bocadinho mais, porque já me disseram, que, por exemplo, quando sai uma carta, qualquer uma carta sozinha, ela está colada, e será complicado tentar tirá-la sem danificar, portanto, se eu demorar, eu depois faço aqui os cortes e tudo, mas já sabem se virem que o vídeo, de repente, passou para outro plano, ou assim, ok, portanto, esperem um bocadinho, que eu vou, então, aqui abrir a porta número 1, até se for uma saqueta ou assim, não há problema, mas, se for uma carta especial, portanto, isto tiramos assim, e temos, então, a carta, eu vou tentar, aqui mexer na câmera, e temos, então, não sei se conseguem ver daqui, mas penso que sim, carta, carta limited edition, do Griezmann, eu vou tentar tirá-la, ver o que é que isto vai dar, ela, por acaso, parece mais solta, do que eu esperava, portanto, se eu estiver a mexer na câmera, desculpem lá a mão, se calhar vou ter que me levantar, afinal, não foi assim tão difícil, só estava a ter cuidado a mais, e, portanto, temos, aqui, então, carta, Antoine Griezmann, limited edition, na portinha número 1, bem porreirinha, esta, se não me engano, é das cartas até mais fáceis, limited edition, eu estou à espera de apanhar aqui umas quantas, mais difíceis, algumas até explosivas, se não me engano, e, portanto, temos, então, para começar, na porta número 1, aqui, carta limited edition, do Antoine Griezmann, portanto, temos aqui, da França, e, portanto, bem fixe, bem porreirinha, parece-me completamente novinha, convém, não é? E, portanto, vamos passar à porta número 2, agora encontrá-la, está mesmo aqui no meio, está mesmo aqui no meio, portanto, vamos abrir aqui a portinha número 2, a ver o que é que temos desta vez, isto parece aquele concurso que havia antigamente, o 1, 2, 3, só que desta vez eu não posso escolher apenas uma porta, tenho várias, portanto, temos aqui, isto supostamente deve ser já de outra porta, digo eu, isto já está tudo, não está colado, portanto, temos, além de uma saqueta, temos, então, uma carta signature do Robin, portanto, primeiro vamos mostrar aqui já a carta, carta signature do Robin, bem fixe, como sempre, mas estas cartas, infelizmente, já reparei que são das mais fáceis de sair, mesmo assim, não deixa de ser muito fixe, portanto, como sempre, aqui é a assinaturazinha ao contrário, as chingas de hoje, bem, porque também na versão nórdica são mais complicadas, são mais complicadas de sair, a internacional é 1 por 20 saquetas aqui na nórdica, é 1 por 32 saquetas, mesmo assim, se não me engano, já tenho tudo completo aqui no meu arquivador nórdico, acho que é a mesma única secção que está totalmente completa, mas temos aqui a saqueta, temos aqui, então, o Fisher com o DeYoung, portanto, como sempre, código, não tem código, aliás, portanto, é uma saqueta promocional, e, pois, é claro, aqui os raças, vocês não devem conseguir ver, porque isto hoje também não está bem focado, a minha câmera já sabe que é assim, não tem grande foco, no entanto, obviamente, quero bem empurrar que saísse aqui uma destas aqui de baixo, principalmente, era fantástico que saísse aqui um Ibracadabra, não era? Era muito bom, haha, portanto, vamos, então, abrir a saqueta, e, portanto, começamos com o Shatov, do Zenit, depois temos um Defensive Rock Silesen, engraçado, fixo, em seguida temos um Fans Favorite, portanto, das duas categorias adjacentes, portanto, aqui, Gary Medell, do Inter, jogador chileno, e, depois, claro, os típicos teammates, Sebastian Rode, olha, este, por acaso, acho que era o que me faltava, este e este, viram? Os dois teammates que me faltavam saíram logo aqui na saqueta, na primeira saqueta do Advan Kellen, portanto, já tenho os teammates completamente, completos, portanto, e, por fim, para terminar, o Eric Durm, do Dortmund, portanto, olha, nada mal, uma boa primeira saqueta, com duas especiais, e, além disso, vou aqui separar as especiais agora, e, além disso, os dois teammates que ainda me faltavam, portanto, estou, nada mal, vou aqui também deixar já agora o Robin, e vamos passar, então, à portinha 3, onde é que ela está? Está aqui, está aqui por baixo, eu na câmera não consigo, vou baixar, e temos, então, aqui a portinha 3, portinha 3, a ver o que é que temos para aqui, não temos nada, pelo visto, isto aqui, porque como isto não está colado, o que acontece é que as coisas caem, eu vou ver se, eu tenho a impressão que é esta carta que está aqui, e, portanto, eu vou assumir que é esta carta, malta, e temos, então, aqui, uma carta especial, espetáculo, como podem ver, que há aqui coisas que não ficam bem colocadas e estão cá, hein? espetáculo, mas pronto, eu devia mais ou menos dizer que devia ser esta, porque está aparecendo fora do sítio, portanto, se calhar vou abrir uma próxima porta, assim, num próximo vídeo, e, pfff, não está lá em nada também, portanto, temos aqui, então, que és o que é onda, key player, do AC Milan, portanto, esta carta, acho que também já a tenho, infelizmente, no entanto, como sabem, isto para trocas, é sempre porra, e vamos, então, passar à última porta do dia, vamos, então, passar aqui à porta 4, porta 4, já estou a ver o que é, dá para ver, por acaso, isto devia estar um bocadinho, assim, mais escondidinho, era mais engraçado, no entanto, também se percebe que isto, depois, para abrir, tem que ter alguma, tem que abrir por baixo, e temos, então, mais uma saqueta, portanto, hoje tivemos direito a duas saquetas e as cartas espaciais, portanto, novamente, saqueta com o Fischer e o Diang, novamente, promocional, vamos, então, ver o que é que nos calha aqui desta vez, eu, antigamente, ainda tentava guardar as saquetas, mas agora já tenho ainda muitas ali, de reserva, para poderem enviar depois, portanto, temos, então, começamos com um teammate, Yuri Wodigin, do Zenit, depois, temos mais um defensive rock, hoje é dia dos defensive rock, está a visto, Tore Reginjusen, esta é uma carta exclusiva nórdica, como podem ver, jogador do Malmo, depois, temos mais um teammate, portanto, hoje não foi assim muito propício a, aqui, cartas especiais, só uma, só uma especial aqui, portanto, temos aqui Manzou Kitsch, da Juventus, o Mário Fernandes, jogador português do CSKA, o, obviamente, o Sebastian Roth, do Bayern Munich, e, novamente, o Tosic, portanto, quer dizer, faltavam estas duas cartas e, agora, em duas saquetas, tiram umas duas de novo. Ah, isto é, típico da Panini, colocar-me até repetidos, quer dizer, deviam ter algum método para evitar repetidos aqui, não é? Porque, digamos que isto aqui não é nenhuma caixa, 50 saquetas, portanto, aqui, deverá ter, sei lá, vou apontar aí umas 5 ou 6, não é? 5 ou 6 saquetas, e, quer dizer, não faz sentido nenhum abrir aqui, ter abrir e ter logo repetidos, não é? Uma coisa é cartas de fora e outras cartas dentro das saquetas, aí, entende-se, agora, quando sabem dentro das saquetas, é pá, enfim, Coisas da Panini. Portanto, malta, foi isto, espero que tenham gostado deste vídeo, foi, assim, um vídeo, assim, um bocadinho estranho, digamos assim, não só por ter que abrir isto, nunca abri, é a primeira vez que faço isto, já sei que isto já sai, até ao menos, há 2 ou 3 anos, mas nas coleções da Liga dos Campeões, e só a versão nórdica, e, portanto, foi um bocadinho estranho abrir isto, mesmo assim, burreríssimo. E, então, espero que continuem a acompanhar-me, que isto ainda vão ser mais 5 vídeos, em que vamos abrir mais 4 portinhas cada uma, vocês, se calhar, já repararam, vou aqui ficar, que a porta 24 é a mesmo grandinha, portanto, eu acho que a porta 24 traz mais, e, portanto, vamos, até, ver mais vídeos ao longo destes dias, até chegarmos à consoada, ok, malta? Portanto, fiquem bem, e já agora, um bom Natal, ok? Tchauzinho!